Senhor Presidente, a história evidencia que qualquer conflito armado resulta em tragédias e crises humanitárias, sem distinção de quem a faz ou dos motivos que a fizeram acontecer. Milhões de vidas são ceifadas, famílias inteiras são devastadas, grandes grupos de refugiados surgem no mundo todo, cidades são reduzidas a escombros e culturas são dizimadas. Os horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã, do Camboja, do Iraque, do Afeganistão, da Bósnia, bem como os conflitos na África, Ucrânia e agora Israel e o Hamas. E com em nossas memórias, há quatro décadas, ao sul do nosso continente, testemunhamos o conflito das Malvinas, que ceifou a vida de jovens argentinos entre 18 e 19 anos, posteriormente homenageado como Carritos. Embora inúmeras questões como o campo da economia, ideologias, políticas por políticas de interesses exclusos, lutas pelo poder global, muitos falam em autodefesa, possam estar por trás desses conflitos, mas nada, nada pode justificar esta matança e a perda de vidas humanas. A vida humana, a vida humana deve sempre prevalecer e aqueles que a defendem a qualquer custo estão agindo, e aqueles que defendem a guerra a qualquer custo estão agindo de forma totalmente insensata. É fácil tomar partido a favor da guerra de um lado ou do outro, quando a gente se encontra a milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância. Aí, uns apoiam uma visão ideológica, outros promovem narrativas do bem contra o mal, conforme a visão de quem está falando. No entanto, senador Venezeno, a realidade é que a guerra traz somente morte, destruição e uma violação profunda da dignidade humana, e apenas as vítimas conhecem a extensão de sua dor. Filhos, pais, mães, avós, criança, estrupos, tortuga, só eles sabem, nós de longe olhamos e comentamos. O lamento de uma mãe que perdeu seu filho em um borbadeio se assemelha ao lamento de uma mãe que perdeu seu filho como soldado. Ambos são casos de vidas humanas, ceifadas pela covardia e a desumanidade dos que promovem a guerra. Alguém está promovendo a guerra, em qualquer parte do mundo. isso representa uma indecência que prejudica gravamente o processo e o progresso civilizatório. Nas guerras, é a população civil que mais sofre. Morrem também milhares e milhares de soldados, mas a população civil é a que está mais despreparada para aquele conflito que ela nem achava que ia chegar nela e, de repente, o seu edifício é bombardeado ou eles morrem num banque. Senhor presidente, os refugiados desesperados deixam tudo para trás e vagam pelo mundo, muitas vezes incapazes de sepultar seus próprios mortes entre queridos ou identificar os corpos mutilados dos seus familiares. A ONU relata que atualmente existem mais de 20 regiões do mundo envolvidas em conflitos armados, enquanto as nações frequentemente permanecem em silêncio deliberado ou comentam Olha, está havendo uma guerra aqui ou acolá. Há quase seis décadas, Bob Dylan, em meio à Guerra Fria, ele cantou Vocês que fabricam todas as bombas, vocês que se escondem atrás dos muros, sim? Vocês que se escondem atrás de mesas, só quero que saibam que posso ver através das suas máscaras, disse Bob Dylan. Dijavan, em sua música Solicitude, alerta, guerra vem de armas, mantém cargos, sensatez não tem vez. Infelizmente, há espaço para insensatez, a falta de discernimento e a própria loucura, que é a loucura da guerra. Enquanto a cada minuto, de acordo com a Osman, 11 pessoas morrem de fome no mundo, e em cada 21 segundos, segundo Walter Ailaf, uma criança morre por falta de água potável. A indústria global de armamentos movimenta cerca de 1,7 trilhão, vou repetir, a indústria global de armamentos movimenta cerca de 1,7 trilhão de dólares por ano, representando 2,7% do PIB mundial. Uma guerra adicional apenas agravará a desigualdade de renda e aumentará a fome global. guerra. Guerras persistem, guerras são provocadas, guerras são autorizadas, guerras são travadas na televisão e nas redes sociais, guerras são travadas em nome da verdade, carro do seu lado. A gente vive pela TVA, vamos pelas redes sociais, mas a morte está lá. Quem está lá sabe a dor de perder os seus familiares ou mesmo os amigos. Tudo isso envenena as almas. Todos os dias há guerras pela sobrevivência, pela vida e pelo direito de buscar a felicidade. A guerra não leva à felicidade. Eles dizem que é para isso, que é para a vida, que é para a felicidade, para a defendência do território. Não, a guerra é a infelicidade. E mais hoje, mais amanhã, todos terão que responder. Como está hoje a gente vendo, a verdadeira guerra que o homem travou com a natureza. E a natureza está respondendo. Hora no sul, hora no nordeste, hora muita chuva, hora muita seca e a natureza do seu jeito responde e, como eu já disse, que gostei muito daquele poema que eu li, em que o rio, vendo aquela destruição toda, ele ia passando e o homem criando todos os obstáculos, com poluição, com barreiras, com fortalezas para barrar, mudando o curso do rio e com represas não autorizadas em relação ao meio ambiente. E o rio, chorando, diz, eu só queria passar. Eu só queria passar e vocês não deixaram eu passar. E aí acontece o que acontece e o culpado para muitos é a natureza. O culpado é o homem, pelas guerras e pelos conflitos, todos que acontecem no mundo, inclusive o do meio ambiente. Presidente, era isso, eu queria só deixar registrado por fim, nesse um minuto só, a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam a sua gente, seus filhos, netos. E, no caso aqui do Brasil, já são dois ou três que foram encontrados corpos mortos. No caso de Porto Alegre, só como exemplo, um jovem de 24 anos, nascido em Porto Alegre, Ranani Glasner, foi encontrado, estava desaparecido desde sábado. Ele estava naquela festa dos jovens, onde 260 jovens morreram. Era uma festa virtual, eletrônica, e ele estava lá, e outros tanto. Lamentavelmente, o Ministério da Relação Interesse já confirma a morte de brasileiros. Ainda estão alguns brasileiros desaparecidos. Enfim, como nós dizíamos, os eventos que estão ocorrendo naquela região são verdadeiramente tristes, nada justifica a violência, nada justifica o evento que estava acontecendo naquela região. Civis, judeus, palestinos têm perdido suas vidas. E o número de vítimas, como eu dizia antes, já chega a duas mil pessoas. Nossas condolências, exaltamos mais uma vez que o mundo não precisa de guerra, de ódio. O mundo precisa de paz e amor.